Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. A presença do Papa na quinta conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho testemunha a proximidade da Igreja Universal nas igrejas que estão na América Latina e que constituem em proporção a maior parte da comunidade católica. Em comunhão com essa atividade eclesial, os padres brasileiros que estudam na Terra Santa acompanham passo a passo a visita de Bento XVI e a abertura da conferência no Santuário Nacional de Aparecida. Nesses dias nós estivemos acompanhando praticamente toda a programação, todos os eventos e para nós isso é muito importante, é uma forma da gente se sentir ali, no país, no Brasil, com o nosso povo, embora estando muito longe. Atentos às palavras do sumo pontífice, quando se referiu à leitura dos Atos dos Apóstolos e providencialmente vivendo em Jerusalém, local em que o primeiro concílio se fez, nossos padres testemunham a veracidade das palavras do Papa, quando fala do sentido do discernimento comunitário em torno dos grandes problemas que a Igreja encontra ao longo do seu caminho e que venha a ser esclarecidos com a luz do Espírito Santo, atuante nos trabalhos realizados nas conferências episcopais. Com certeza, para a nossa Igreja do Brasil, um grande reavivamento na fé, na espiritualidade. Toda a conclusão dessa grande visita nós ainda teremos a partir de agora, depois que o Papa for embora, que nós vamos ver realmente quais são os frutos dessa viagem, que com certeza serão grandes frutos, frutos de conversão, de adesão ao Senhor Jesus. A comunidade brasileira, formada por padres e leigos que vivem na Terra Santa, já assume aqui, através dos estudos bíblicos e do aprofundamento teológico, o lema que conduz à quinta conferência, discípulos e missionários de Cristo. seja celebrada neste tempo e neste lugar.